Olá, estamos começando mais uma edição do Conversa de Fato e dessa vez estamos recebendo aqui no nosso estúdio móvel o senador José Serra, que é do PSDB de São Paulo. O senador que foi governador de São Paulo, prefeito da capital paulista, ex-ministro do planejamento e também da saúde e agora cumpre também duas vezes deputado federal e agora cumpre o mandato de senador, cujo cargo o senhor também já ocupou numa primeira vez. O jeito que você está falando, eu não sou tão velho assim, mas é uma vida intensa. Mas é experiente, né senador? Eu queria saber do senhor o seguinte, o ajuste fiscal está aí e essa é a discussão do Congresso Nacional. O senhor faria isso? Olha, eu faria um ajuste mais bem feito e ligado a questões que envolvem o médio prazo e o longo prazo. Se você não tiver perspectiva de desenvolvimento, de crescimento, você não consegue ajustar, por incrível que pareça. O ajuste fica desajustado. O que é o que está acontecendo agora? O déficit público está aumentando em vez de cair, por quê? Porque está caindo a receita. Por que está caindo a receita? Porque a economia está para baixo. A taxa de juros nas nuvens, desnecessariamente, tinha que ter subido, mas não tanto. Eles nem sabem explicar por que fizeram isso. O déficit de balanço de pagamentos crescendo. As coisas estão complicadas no curto prazo, apesar de que se tenta combatê-las. E se não tomar cuidado, acaba curando a doença, mas matando o doente. O organismo econômico e social tem vida. Então o governo está no caminho errado. Você não pode enfraquecê-lo muito. O governo não pegou o caminho correto e amplo que devia ter pego. Está muito restrito, algumas medidas aqui, outras a colar, etc. Enquanto isso, o pior vai acontecendo. Com essa crise econômica, você é gravando, e ela é apenas um dos aspectos dessa crise de geral. Sem dúvida. Eu acho que na redemocratização desse, não tem precedente a uma crise como essa. Não, porque entra uma questão de tolerância das pessoas. Por exemplo, quando começou a Nova República, vocês já eram repórteres aqui, jovenzinhos, mas estavam aqui. Bom, em 1985, a inflação era de 200% ao ano. A situação era difícil, mas a população entendia que essa era uma herança do regime militar. Depois o Sarney se desgastou muito, etc. Mas, de todo modo, os problemas vieram da época militar. Quando o Collor entrou, a inflação era 90% ao mês. Então, ele fez até sequestro de poupança. Parece uma coisa horrorosa. Mas não teve tanta rejeição quanto se imagina naquele momento. Ele caiu depois por outros motivos. Muito bem. Agora, o que aconteceu? A presidente Dilma foi reeleita e ela não tem o crédito de confiança que todo novo governante teria para enfrentar o quadro de dificuldades. Por quê? Porque a população interpreta que ela é responsável pelas dificuldades. E até certo ponto é verdade. Na verdade, vem de antes. Vem do segundo governo Lula. Ou seja, quando você causou um problema, a população não te dá o crédito de confiança necessário para você enfrentar o problema. Ela é descrente. E ela está coada. Você percebe? Então, esse é um problema grave. É de natureza psicossocial. Independentemente da dureza das variáveis econômicas. Ela está começando o segundo mandato e já está coada. Há um ponto tal. Por exemplo, ontem ela terceirizou o panelaço. O ex-presidente Lula, que foi algo. Porque ela não... Quero morrer seu amigo. Mas olha, veja o seguinte. O mandato dela tem 48 meses. Passaram quatro. Estamos no começo de maio. Ou seja, um dozeavos. Oito por cento do mandato passou. E já tem esse desgaste todo. O senhor acha que dá para continuar? A fraqueza do governo... Que tem clima, tem conceito. Eu acho o seguinte. A fraqueza do governo é o que está por trás de tudo. O governo não é fraco. Porque não tem boa situação no Congresso. Por causa da crise econômica. Por causa da oposição. De jeito nenhum. É a fraqueza do governo que desestabiliza o seu apoio no Congresso. Porque os deputados e mesmo os senadores vão para os seus estados no final de semana e vem a população rejeitando o governo. Não tem político que não pense na reeleição. Tirando eu. Deputado, então, é enlouquecido com a reeleição. Se o governo que eles apoiam vai mal, eles tendem a enfraquecer o apoio a esse governo. Você percebe? Tem um ciclo vicioso aí. Mas as crises normalmente... Tem a crise no Congresso, por exemplo. Teve a crise do impeachment do Fernando Collor. Depois teve a crise dos anões do orçamento. Mas separado. Agora tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Estão sendo investigados no escândalo do Petrolão, que é o maior escândalo da história do país. Tem muita gente que entrou aí nesses processos, etc. Eu tenho por norma o seguinte. Antes de ter a investigação, julgamento, etc. Não comentar, porque senão você vai ficar com base em dados precários. Está certo? Mas isso já é uma crise também. É inegável que tudo está se juntando. Tudo está se juntando. Fraqueza política do governo, crise econômica, questão da corrupção, que sempre teve no Brasil, mas nunca como método de governo. Porque a diferença qualitativa da corrupção dos últimos anos para a do passado, é que no passado era uma anomalia aqui, outra colar. Não estou minimizando, não. Mas, de repente, vira sistema de governo, método de governar. E isso é o que o país perplexo está observando. O senhor acha que o clima... Eu sei que o senhor não gostaria de tocar nesse assunto, mas o senhor acha que o clima é do impeachment? O senhor acha que há esse clima? Não é que eu não gostaria. O clima é de rejeição ao governo Dilma. Isso é indiscutível. Se no Brasil tivesse aquele método recall... O que é recall? Tem alguns países que a população elege, etc. Mas, em certo momento, se estiver descontente, pode votar um plebiscite e tira o mandatário. A viola sairia ontem. Se fosse parlamentarismo, também. Se fosse parlamentarismo, trocaria o gabinete. Agora, no presidencialismo, esses mecanismos no Brasil não estão presentes. Então, eu acho que impeachment, alguma maneira de impedimento, etc., só se houver realmente motivos óbvios, como chegou a acontecer na época do Collor. Qual a saída, então, o senhor está colocando que a situação é essa, terrível, que o governo está sem condições em pouco tempo. Qual seria, na sua opinião, uma saída para o país? Eu acho que aqueles que são democratas, que não jogam no quanto pelo melhor, tem. No Congresso, além de fazer oposição, de criticar, tem também que propor coisas. Está certo? Porque isso dá movimentação. Eu fui ministro da Saúde. Sabe que eu não sou médico, mas fui ministro da Saúde. Eu aprendi uma coisa, quando uma pessoa tem uma doença grave, o importante para ela enfrentar a doença, não é só o remédio que você dá, a qualidade do médico, ela tem esperança, tem uma meta de melhora, está certo? E nós devemos manter essa esperança, de que o Brasil tem saída. E o Congresso... Agora, não me pergunte exatamente o detalhe do caminho. Por quê? Porque a história e as coisas são feitas, em grande medida, na base de eventos não previstos, do improvável. Nós temos que apostar nisso, está certo? Naquilo que não está ainda claro. Mas, certamente, há um caminho. Um grande acordo? O senhor participaria? É, acordo, só se for público, entende? Tem que ser uma coisa que... Não pode ser conchavo. Até porque conchavo não resolve. Está certo? Você tem que ter, realmente, o país encontrar o seu caminho. Eu me recuso sempre a cair no desespero e no ceticismo. Apesar de que, às vezes, você não vê qual é a direita à saída. Mas você sabe que tem uma saída e você tem que continuar procurando. Esse debate do PT, o senhor acha que isso pode prejudicar as esquerdas, de uma maneira geral, no país? Fortalecer alguma coisa conservadora em que a vida? Eu, nessa altura da vida, acho muito relativo a coisa de direita e esquerda. No Brasil, juntou tudo. Virou uma cauda só. Porque o PT, no governo, fez um governo que a melhor direita do Brasil não teria conseguido fazer em matéria de usar o patrimônio público em benefício privado. Como se diz patrimonialismo, que é isso, sendo o governo uso em benefício próprio, o PT renovou o patrimonialismo. O que antes era das oligarquias, isso, aquilo, incluiu elite sindical. Essa é que é a verdade. Então, se aliou o que tinha de pior na vida pública brasileira. Essa é que é a verdade. Diluiu tudo. Isso significa que não há posições avançadas e atrasadas. Só que aquilo que se convencionou a chamar de direita no Brasil e de esquerda, não são. São a vanguarda do atraso. E se unem pelo atraso. Não tenha dúvida. O senhor tem se destacado muito também, apresentando várias propostas. O Congresso está num ativismo muito grande, assim, legislativo. Eu acho que é uma boa oportunidade. Você sabe quando você tem crise no plano legislativo? Essa é a minha teoria. Você tem mais caminho para fazer as coisas? Ah, é? Ah, é. Você acaba negociando melhor. Porque aquilo que é... O senhor tem aprovado muitos projetos. A situação do governo, aquilo que é situação do governo, etc. Eles não estando tão fortes, você tem menos barreiras. Você tem, por incrível que pareça, mais espaço para negociar coisas boas. É incrível. Não é isso que vai mudar o Brasil. Não são uma outra medida legislativa. Mudar o Brasil demanda um governo de outra natureza, a meu ver. Mas você faz aquele seu trabalho. Isso vai acumulando forças. Senador, o senhor é candidato? A quê? Na próxima eleição? Na próxima eleição... Olha, o Senado e o mandato é oito anos. E eu estou, de novo, como a Dilma, não é um 12 avos. Um 24 avos no meu mandato, porque o senador é oito anos. Então, eu não vou. Em um... Quer dizer, é assim. Se tivesse 24 meses, você terminou o primeiro. Ainda é muito cedo. Mas, senador, uma coisa evidente para quem está acompanhando o Congresso, para quem está conversando, principalmente com o PMDB, que é um flit do PMDB com o senhor. O PMDB está querendo namorar com o senhor, assim. Que o PMDB tem o seguinte. Já separou do PT, está querendo ter candidato próprio em 2018 e não tem um nome lá que una eles e que seja coisa. Então, eles estão estendendo um tapete com o senhor. Eu tenho tido boa relação com o pessoal do PMDB. Mas, tanto quanto eu tenho anotado até agora, eu não vi nenhum flerte, nem olhares desviosos, nem nada desse tipo. Eu vi declarações, senador, do senhor. Mas, a gente tem trabalhado. A gente tem trabalhado. Eu trabalho pelos projetos. E faço aliança, sim, com senadores do PMDB e também de outros partidos. Só que o PMDB é maior no Senado. Mas, o senhor pensando assim, em termos de mil nove... Aliança em torno de projetos. O senhor poderia voltar ao passado. O senhor já foi do PMDB e sem candidato a presidente do PMDB? Você escreveu isso? É o único jornalista que escreveu isso. Aí, os outros vêm me perguntar porque ele escreveu. E agora, eu estou aqui e ele quer que eu prove a tese dele. Agora, o candidato do PSDB é esse? Olha, eu acho cedo... O S, sem dúvida nenhuma, é um nome importantíssimo. Mas, eu queria evitar que a gente entrasse no debate já de candidatura presidencial daqui a três anos e meio. Mas, senador, com a saída da Marta Suplicy do PT e a ida dela para o PSDB, ela deu o start... Não, ela não foi o PSDB. Para o PSDB, desculpa. Não, ela foi o PSDB. Ela deu o start para essa disputa eleitoral. Então, vamos para uma coisa mais... Não, a Marta deve sair, realmente, candidata a prefeita em São Paulo pelo PSDB. Agora, o PSDB vai ter candidato lá, a prefeita. Como é que fica o PT lá? Historicamente, lá, nas últimas décadas, a disputa é entre PT e PSDB. O senhor acha que o PT vai virar um partido pequeno? Na capital? No estado de São Paulo. Eu acho que vai encolher bem, porque o sentido de rejeição é muito forte. É uma coisa... Não é por causa da oposição, por causa dos políticos, por causa de algum movimento organizado. É espontâneo. Eu nunca vi... Olha que eu morei no exterior. Morei no Chile, na época do Allende, quando veio o golpe também. Eu atravessei outro golpe na minha vida, além daquele que houve no Brasil. Eu estava exilado. Mas eu nunca vi uma rejeição tão grande. É impressionante. No estado de São Paulo, a rejeição é imensa para o governo. Imensa. E o PT vai sofrer as consequências. Não é um problema do que é bom ou ruim para o outro. É o que está acontecendo. Claro, para o PSDB, sendo o principal adversário do PT, fatura. Mas também, se não atuar direito, a população vai procurar outra saída. Não tem almoço de graça, entende? Não é assim, o outro vai mal, você vai bem. Não, depende do que você fizer. E eu penso que a oposição não está fazendo muito também, não, né? Pelo que a gente vê de fora, em todo o sistema político. O Congresso aqui está trabalhando. Ele é minoritário. Hoje você sabe que é oposição e governo no Congresso. Na Câmara, por exemplo, é evidente que o governo é minoria hoje. Está sendo minoria em todas as votações. O Senado também está sendo assim? Também. Agora, tem coisas, você não vai deixar de nomear um embaixador, ou aprovar um projeto sobre as domésticas, empregadas domésticas, ou sobre o sistema eleitoral. Aí o corte, às vezes, não é governo-oposição. O corte, às vezes, é regional, é de... Federação. Federação, enfim. O trabalho legislativo é sempre muito mais complexo, né? Lembra o seguinte, você tem um plenário de 81 senadores. Você os vê todos os dias. Você precisa de apoiamento, você precisa disso, precisa daquilo. Então, sempre tem um diálogo, que eu não acho mal, não, em política, apesar dos confrontos que naturalmente existem. Mas o senhor, eu volto a insistir na pergunta, o senhor não acha que a oposição está muito silenciosa num momento em que há uma crise? Eu acho que não. Eu acho que não, que não está. Vai fazer o que mais? Os movimentos de ruas não são feitos pela oposição. Às vezes o pessoal acusa, mas não é verdade. Tem um grau de espontaneidade imenso. Nem por organizações civis, como às vezes se acusa. Não tem. O grau de espontaneidade é imenso. O que o Merson analisa. Essa que é a verdade. Agora, movimento social e política tem uma distância grande. Porque quem vai às ruas, quem protesta, não tem uma proposta política de como acertar as instituições no Brasil, as medidas e tudo mais. Nem poderia ter. Isso faz parte de outro terreno. Naturalmente, isso vai ter consequência eleitoral? Vai. Mais adiante, vai ter. Agora, mas não é isso que dá a formulação do que fazer. E como é que o senhor analisa essas manipulações gigantescas que estão... Com humildade. Eu fui líder estudantil no Brasil, numa época muito agitada. E estou acostumado com manifestações, inclusive, a fazer discurso. Era desde jovenzinho. Mas eu nunca vi algo semelhante. Sinceramente. Mesmo no Chile, que era um período de muita agitação, nunca vi nada igual. Na verdade, eu não vi coisa parecida. Estive nos Estados Unidos, numa época já exilado, muito agitada também. Que ainda tinha a questão dos direitos sociais, afirmação do movimento negro, uma série de coisas. Mas eu nunca vi uma mobilização tão ampla quanto agora. E que ele está exigindo uma resposta rápida. Pois é, mas a resposta... Você não tem um manual que aí você pega, disse A aqui é B, disse A aqui é C, entende? Esse é um processo que ainda está em andamento. É, senador, a conversa está ótima. Parabéns pelo trabalho aí no Senado, que o senhor continue atuando bastante. Mas a gente tem que encerrar, porque também temos um certo tempo. Gostaria de agradecer aqui a presença do meu colega André Meirelles nessa entrevista. E agradecer muitíssimo a sua participação aqui na nossa redação móvel. É tão pertinho do Congresso. Vocês estão tão afiados que a gente pode repetir sempre. Que bom! Então teremos o senador para fazer outras avaliações aqui no Conversa de Fato. Obrigada, senador. E para você, muito obrigada pela audiência. Até a próxima Conversa de Fato.